O poder local é muito importante e talvez quem sempre está à frente e tenha captado isso é o Kassab. Tanto é que o seu partido é um grande, digamos, vitorioso nesse processo, fez um grande número de prefeituras, tem visto análise na grande imprensa falando ah, não, é o centro, é o centrão. Não, é a direita mesmo, o Kassab não é. Ele pode ser centrão naquela configuração que eles chamam lá no Congresso os critérios deles, mas assim, ideologicamente, ele é a direita e é a direita fisiológica mais clássica. E aí eu estou falando isso, Antônio, pelo seguinte, porque para pegar um aspecto importante que é o papel, e a gente vai precisar fazer um estudo que não é agora, que não é imediato, a gente tem que desenhar isso, que é o papel das emendas parlamentares nessas eleições municipais. E a gente sabe que o Kassab foi, Kassab, Lira, grandes campeões de emendas parlamentares, que quando chega exatamente nisso que você perguntou, no poder local, é onde vai ter o dinheiro e o dinheiro para as obras, sejam elas quais forem, e vai destacar aquele que foi feito, aquele candidato à reeleição ou aquele que vai se candidatar. Então, o poder local, nessa linha cada vez mais direta com o Congresso Nacional e cada vez mais desconectada do orçamento público federal, o que é gravíssimo. Eu tenho falado muito sobre isso, quer dizer assim, 37% do orçamento da União vai para esse tipo de emendas, as três modalidades, emenda PIX, emenda de bancada, e não existe isso no mundo. Então, assim, comparado com a Europa, por exemplo, o país que tem a maior destinação de emendas no modelo correlato, não é semelhante ao nosso, tem 5%, nós temos 37%. E no que isso impacta? Isso impacta na política pública. Então, a gente vai ter políticas fisiologistas, que ganham voto, nós estamos vendo aí, mas desconfiguram aquilo que é necessidade para o município e tal. Então, esse é um ponto. E aí vai fazendo com que esse poder local acabe tendo uma influência no jogo geral. do ponto de vista do governo federal. A gente sempre fala do governo federal e dos governos estaduais também, obviamente. Para a gente pensar que, no geral, a gente considera as eleições municipais como eleições plebiscitárias. então, assim, ela é o meio de caminho para as próximas eleições. Então, ela sempre funciona um pouco para mensurar o humor do eleitor em relação ao governo federal e aos governos estaduais. E, nesse sentido, o que nós vamos ver, principalmente, aí eu queria falar do ponto de vista do governo federal. Eu acho que, assim, embora nós tenhamos melhoras nos indicadores econômicos, até a mídia hegemônica tem levantado isso, inclusive com uma, como é que a gente pode dizer, com uma antimanchete, vocês são jornalistas, vão entender isso melhor que eu, mas há 20 dias atrás fiquei estarrecida com uma manchete que era, assim, PIB melhor e não se sabe por quê. Eu falei, nossa, eu sou cientista política, não sou jornalista, mas, assim, será que isso pode ser um título? Quer dizer, então, até essa mídia, ou, como dizia o inesquecível, Paulo Henrique Amorim, o partido da imprensa golpista, o PIG, vem reconhecendo isso, mas isso não está sendo revertido na percepção do, lá na ponta, e vamos lá, a esse eleitor dali. Essa é uma preocupação que o governo tem que estar atento, ele tem, pode ter, tem feito políticas com algum êxodo, reconhecido, mas, o que está acontecendo? Então, assim, eu vejo que, muitas vezes, né, quando a gente vai problematizar como estamos fazendo aqui, ah, está fazendo o jogo da direita, não, mas a gente não pode ser avestruz, nós temos que olhar os erros do campo progressista em comunicação, em políticas, em alianças, em acordos, porque, senão, quando a gente for ver, o resultado vai estar lá na urna, e aí, pode ser tarde, pode ser tarde, como já foi em outros momentos da vida política. Então, me parece que essa análise ou essa percepção que os resultados foram bons é muito complexa. é verdade que nós poderíamos dizer que, principalmente, o Partido dos Trabalhadores, mas não só, o campo progressista como um todo, passou por anos, nos últimos anos, com um processo de criminalização muito forte, e tem sido muito difícil recuperar uma imagem. Isso é importante de ser visto. Se nós pegarmos o resultado das eleições municipais de 2020 ou de 2016, logo após o golpe à Dilma, a gente vê claramente esses resultados. Mas eu acho que, de maneira geral, os resultados não foram bons nas capitais, não foram bons em prefeituras importantes, e não foram bons em lugares em que, historicamente, o Partido dos Trabalhadores e o campo progressista tinham uma boa votação. Então, nós não estamos conseguindo demonstrar para o eleitorado as propostas, o programa de governo e o que vem sendo realizado. isso é muito grave e eu acho que é preciso se ficar atento sobre isso, porque ainda há tempo de tentar trabalhar com essas e outras questões.